O Jornal agora é sério, tá com bronca de lois? Então solta a voz. Presidente Edson... Trava a língua, Guto! Não tô acostumado. Trava a língua do Guto. Não tô acostumado. Dá pausa aí, vai de novo. O Jornal agora é sério, tá com bronca de lois? Então solta a voz. Presidente Edson... Trava a língua, Guto! Não tô acostumado. Trava a língua do Guto. Não tô acostumado. Dá pausa aí, vai de novo.